E aí, gostaram da minha performance com a Halison? Tô aqui comendo um açaizinho da massa. Tá, querida? E eu tava bem quietinha. Vocês começaram a mandar vídeo pra mim da dançarina de Kate Pelley. Aí já viu, né? Eu tive que tirar minha ondinha. A brincadeira rendeu tanto que o perfil de Juliette no Twitter resolveu trocar a foto e até o nome para a guitarrista da Kate Perry. Os seguidores da Pitica adoraram o envolvimento dela com uma brincadeira que terminou virando notícia nos principais veículos de imprensa. Os cactos mais entusiasmados se animaram lembrando da amizade virtual com Demi Lovato e Camila Cabello, quem Juliette conheceu nos Estados Unidos e já querem um feat entre a Pitica e Kate Perry. A guitarrista é, na verdade, uma dançarina que fazia parte do balé de Kate Perry e apenas segurou a guitarra para a cantora na ocasião. Mas por aqui, os mais apressadinhos trataram logo de dizer que ela era guitarrista. Em sua rede social, Tia Tabli comentou que estava viralizando no Brasil o seu sorriso ser parecido com o de uma cantora famosa. Esse famosa nos aqueceu o coração e nos fez ganhar o dia.